Olha só, nuvens carregadas, muita chuva aqui em Brasília nos dias sexta, sábado, hoje. Se não, nós teríamos essa parte de baixo, pelo menos, completamente tomada. Nós temos aqui a presença do Denilson, a presença da Érica, mais uma vez. Tudo bom, Denilson? Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa viagem. Graças a Deus, uma ótima viagem. Então tá bom, não balançou muita fé, não é? Não, eu dormi também, né, Luciano? Saí muito cedo de São Paulo, dormir, e pra trabalhar com você sempre é uma satisfação muito grande. E o Chile representa problema? Acho que não, se a gente tirar como base o primeiro jogo, o Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo já não jogou tão bem assim, mas acho que o Brasil consegue vencer com facilidade. Muito bem. Érica, mais uma vez, ao nosso lado, tudo bem com você? Tudo bem, Luciano? Boa tarde, boa tarde, Denilson, boa tarde a todos. Diga lá, Brasil e Chile? Ah, a gente sempre acha que vai ganhar em tudo, né? Foi o que o Denilson falou, se a gente fizer o que a gente fez no primeiro jogo, certeza que a gente sai com a vitória daqui. Eu só penso nisso, né? Não tem como pensar numa derrota. E mesmo sem a Rosana, que não sai jogando? Não, certeza. O elenco tá muito bom, né? O elenco veio com essa renovação e a galera tá crescendo aos poucos. Aí a Darlene entrou muito bem, então, que possa ocupar esse espaço. Claro que a gente precisa muito da Rosana e que se recupere o quanto a nós. Muito bom. Então, vamos ver os dois lá embaixo, né? O nosso querido Decilo. Decilo, vou dizer uma coisa pra você. A tua fama agora não é chuvinha só, não, hein? É temporal mesmo, hein? Boa tarde. Boa tarde pra você, Luciano. E o táxi que foi nos pegar lá no hotel, ele pegou uma poça d'água, atrasou barbaridade, trânsito interrompido. Mas vamos pro jogo. Olha que beleza a presença da torcida. A Thaís já falou, a nossa Érica já falou aí, a Darlene vai ser a substituta, porque a nossa Rosana sentiu um problema na parte posterior do joelho direito. Não conseguiu se recuperar a tempo. É a única mudança no Brasil mantida a Thaís Picarte no gol da seleção brasileira. Viu, Luciano? Muito bem. Tem uma notícia que vai ser sensacional. Tenho certeza que você vai adorar. O Brasil acabou de se sagrar campeão do mundo no handball feminino. É, é verdade. Ganhou da Croácia. As meninas brasileiras conquistam o título mundial. É um sonho pra todos nós. Parabéns. Ganhou da Sérvia, né? É, na Croácia nós vamos fazer a abertura da Copa, né? É Sérvia, é Sérvia. O pessoal já disse aqui pela linha, mas nessa altura do campeonato nós somos campeões do mundo. Seja lá com quem fosse o adversário. Mas é Sérvia. O Brasil é campeão do mundo. É brincadeira. Vamos comemorar. As meninas do handball que não tem o mínimo, o mínimo de apoio. Se o futebol feminino reclama que não tem, imagina o handball feminino. E elas foram campeões do mundo. É um grande passo do esporte brasileiro. Parabéns, parabéns, parabéns. E agora a Eduarda Pessinati lá do gramado. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Luciane. Aqui debaixo de chuva. O Chile, adversário de hoje, foi o primeiro adversário do Brasil no torneio, quando a seleção brasileira ganhou por 2 a 0. O que mudou de lá pra cá é que o Chile ganhou confiança. O Chile cresceu no torneio, venceu o Canadá e a Escócia e por isso conseguiu a vaga nesta decisão apenas um ponto atrás do Brasil. Pra ficar com o título, o Chile precisa vencer hoje. De qualquer forma, já fez sua melhor campanha no torneio, já que foi apenas quarto colocado em 2009 e em 2011. A prata hoje já está garantida. É com você, Luciane. É lógico, o Brasil tem a melhor campanha. E é por isso que jogaria favorecido pelo empate. Mas tenho a certeza absoluta que o Brasil vai procurar a vitória. A primeira partida, o Denilson, você disse que nós ganhamos, ganhamos bem do Chile. Acontece que oito meninas do Chile estavam de viagem e chegaram na véspera do jogo. Depois o Chile se acalmou, ganhou do Canadá de 1 a 0. É um time perigoso, hein? Foi uma surpresa, se pode chamar de surpresa nessa competição, nesse torneio internacional aqui em Brasília, Luciane. Foi justamente a vitória do Chile contra o Canadá. O Canadá é fisicamente uma equipe muito forte. A gente sentiu, as jogadoras da Seleção Brasileira sentiram isso na última partida. Mas o Brasil tem a qualidade, tem a velocidade da Cristiane, tem a velocidade da Marta, a criação das jogadas da Marta. Você tem uma formiga que jogou muito bem o jogo passado. Eu acho que se o Brasil entrar em campo determinado, apesar de ter ao seu favor o resultado, que é o empate, favorece ao Brasil, mas o Brasil não sabe jogar na retranca. A gente sentiu também contra o Canadá, o Brasil jogando atrás da linha da bola, esperando o Canadá sair para o jogo. Esse não é o jogo do Brasil. Esse não é o jogo que eu quero ver hoje. Eu quero ver um Brasil partindo para cima, fazendo jogadas bonitas, até porque o público compareceu no Mané Garrinche, um estádio maravilhoso, para ver jogadas bonitas, principalmente da Marta, que é a grande figura da Seleção Brasileira. Aliás, está aí o cartaz. Marta é a melhor do mundo. E foi pela 11ª vez indicada ao título de jogadora melhor do mundo. Tomara que realmente conquiste esse título, que será agora em janeiro, lá na FIFA. Bom, Descilo, vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho do Brasil, já que a Eduarda Pessinati estava falando mais, olhando mais para a Seleção do Chile. Uma vez que as equipes estão aí se perfilando, vamos ter a entrada em campo debaixo de um toró danado aqui em Brasília. Temos uma banda hoje, não é do Corpo de Bombeiros não, né? Pelo menos o uniforme não é. Daqui a pouco eu vou dar uma confirmada. Não tinha visto a banda que está debaixo de chuva, no uniforme de gala, está muito bonita. Falando da Seleção Brasileira, do Márcio Oliveira, que vai tentar o bicampeonato para ele. O Brasil tenta o Tetra, ele que assumiu em novembro do ano passado. Falei com ele essa semana, decidiu pela goleira Thaís Picardi, pelo ano que ela fez, jogando pelo Centro Olímpico. Foi muito bem, conversou com todas elas. Então a Thaís Picardi vai para o gol. A escalação da Seleção Brasileira nessa final contra o Chile. Debaixo de chuva, mas com muitos torcedores. O Brasil vai com 12. Thaís Picardi, Fabiana Baiana se recuperou. Número 2, ela tinha um problema no tornozelo direito. Bruna Berites, zagueira 3, capitão do time. 4, Andréia Rosa. 6, 2, Zetamires. O meio campo com 5, Thaísa. 8, Formiga. 10, Marta. E 11, Cristiane, que vai jogar um pouco mais recuada na armação. 7, Debinha. 19, Darlene. A novidade da Seleção Brasileira, porque a Rosana não vai jogar, Luciano. Muito bem. A Erika já falou que a Darlene entrou bem na partida e que vai marcar presença, né? E a Seleção Brasileira vem completinha. Apenas a Rosana. Até estranhei quando ela apareceu ali dando autógrafos. Comentava aqui com o Denilson que a contusão dela não foi brincadeira, não. Mas, de qualquer maneira, a Darlene vai representar bem o Brasil. A Erika já disse. Olha que troféu lindo, lindo, lindo. As chilenas passaram por ele, olhando, olhando. Elas merecem realmente mais. Não sei não. Para ganhar do Brasil é um pouco difícil a Camires. Entrando aí a Debinha, a Formiga, a Marta. Nossa Senhora. Diga. A Marta, a Cristiane, usando um óculos. De óculos, óculos amarelo, da cor da camisa. Sabe, Isaac, o óculos não vai ser necessário, não, hein? Se for em função do Sol, né? Ela tem treinado de vez em quando de óculos, às vezes estira. É um estilo, né, Luciano? Mas ela não deve jogar com ele, não. É, o cabelo já é um estilo. Agora, se fizer gol, é um estilo melhor ainda, né? A Cristina, parece que a Cristina, a Cristina, a Cris, vai jogar, recuar, dá o óculos dela, ó. Tá aí, ó. E chove barbaridade. Ela quer que a sua criança ali não pegue chuva, mas com a mão não vai resolver nada. Luciano. Diga. Dá tempo da gente ouvir o nosso Márcio de Vivera? Claro, claro. Não sei se vai começar o hino já, mas rapidamente. Márcio, o que precisa para ganhar desse Chile aí? Para manter aquele equilíbrio, a nossa posse de bola, trabalhar com paciência, com calma. Usar as laterais do campo, porque ele deve estar congestionado no meio. E com paciência fazer acontecer o nosso trabalho e provocando as oportunidades. Obrigado, Márcio. O hino nacional tocando. É da polícia militar, Luciano. Pois é. Porra. Porra. Obrigado. 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 Não precisa olhar nada. Obrigado. 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 do Chile que pega o Brasil, Eduarda. Vamos lá, Luciano. No gol, camisa 1, Cristiane Engler. Na lateral direita, Suelen, camisa 4. Com a 23, Carla, é a zagueira. 24, Camila, também na zaga. Pela lateral esquerda, 17, Rocil Soto. No meio, a camisa 6, York. 22, Francisca. 18, Yanara. E 8, Daniela. No ataque, Iessenia, com a 20 e com a 9, Maria José Rojas. E esse é o time do técnico Rony Radonich. Luciano. Muito bem. Está aí a seleção do Chile, numa grande apresentação para a alegria dos sul-americanos. A final desse torneio internacional é uma final entre os dois sul-americanos. Eu não me canso de ficar feliz e não canso de dizer, não me canso de elogiar a seleção de handball feminino do Brasil, ganhando a Sérvia na final. Parabéns. Campeão mundial à seleção de handball. Rodrigo Raposo, o Elstani Cassiano, a Larissa Ferreira. É arbitragem, é isso, meu caro, meu caro Desilo? Isso mesmo. Rodrigo Raposo é o árbitro. Ele é do Distrito Federal, aplicou o jogo da Série A, vários jogos da Série B. O Elstani Cassiano é o 1 e Larissa Ferreira, assistente número 2. Todo mundo do Distrito Federal, Luciano. E a Cris vai jogar com óculos mesmo, hein? Vou falar com ela daqui a pouquinho. A Cris vai jogar com óculos, com óculos, Darlene? Por quê? Ah, ela optou por isso, por um probleminha aí, mas está tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Ah, é um estilo e também um probleminha. Vamos lá, e você entrando na hora boa, né? Na final. É, estou entrando, se você vai dar tudo certo, eu vou poder fazer uma boa partida. Se der tempo, chama a Cris pra mim, pra falar desse estilo diferente aí. Tá bom. Daqui a pouco vamos ver se a gente... É um estilo ou ela está precisando enxergar mais? Pois é, vamos ver, vamos ver. Eu acho que ela está precisando enxergar mais, hein? Ela está jogando uma nova função, né, Luciano? Ela já falou sobre isso aqui durante o torneio internacional com a gente, aqui na TV Bandeirantes. Vamos ver se dá tempo de ouvir a Cris. Não sei se vai dar, mas se der, a gente conversa com ela. Mas se não ouvir agora, a gente ouve no intervalo. Não tem importância nenhuma e até a gente vai analisar ela com óculos. Agora a Erika, que anda com elas o tempo todo, deve saber alguma coisa, né? Ou não? É verdade. Esses dias a gente estava junto com elas e elas foram no oftalmo, né? E a Cris já é meio ceguetinha. Então alguma coisa aconteceu ali. Ela já usa uma lente. Então vamos ver o que é. Mas deve ser por isso. Não deve ser só o estilo, não. É, deve ter algo mais. Durante os treinos, ela botava, tirava. Cris, a gente acompanhou alguns treinos. Você botava o óculos, tirava. Tem algum probleminha durante aquela visita ao oftalmo? Detectou alguma coisa? Ou é só o estilão combinando aí com a camisa? Não, não. Não é estilo, não. Eu tenho um problema na vista muito sério. Minha lente não ficou pronta aí. Acabou tendo um probleminha. Eu estou tendo que usar o óculos, mas eu já vi que não vai dar certo. Vou ter que jogar sem nada. Tem que ser sem nada. Boa sorte. Não dá. Vai tirar o óculos, Luciano. Já, já vai tirar o óculos que a chuva embaça. Lógico. Né, Denilson? Exatamente. Eu até comentei em off aqui. Eu falei, pô, qual a chuva? Se não estivesse chovendo, pode ser que ela conseguiria jogar. Mas aí chovendo, é pior a visão da Cristiane. Até porque hoje, Luciano, ela pode fazer um grande jogo porque ela não é a referência lá na frente. A referência lá na frente hoje é a da Arlene. Muito bem. Hoje, normalmente, a gente tem uma... A Bombril começa a decisão por um amigo da banda e sai a equipe do Chile. Eu queria dizer o seguinte, hoje nós temos duas placas de pratas e duas cestas dos produtos Bril Cosméticos. Uma vai para a melhor da seleção do Brasil, a outra vai para a melhor da seleção do Chile. Combinado, rapaziada? Maravilha. Maravilha. Veja lá, Formiga trazendo a bola para a goleira Thaís Picarte. Fora da grande área. Colocou para a capitã Bruna Benítez. Sai jogando. Vem pela interna mediária da campo defensivo do Brasil. Bom, caiu aquela água cera. Agora parece que vai melhorar. Daqui a pouco abre de novo. Andréa Rosa. Lançamento para o campo de ataque. Ficou para a seleção chilena. Aí a recuperação. E a torcida gostou da arabinha. Bruna Benítez. Domina para a equipe do Brasil. Mais uma final do esporte feminino do Brasil, que hoje foi campeão do mundo no handball feminino pela primeira vez na história. Ganhando da Sérvia na final. Depois é só dar o resultado para mim que eu não ouvi direito. Ah, 22 a 20. Nossa senhora. 22 a 20. Luciano. Diga. O Chile que enfrentou o Brasil naquela primeira partida em que o Brasil ganhou por 2 a 0, para esse Chile de hoje tem apenas uma alteração. No outro jogo, a IECN, a camisa 20, tinha começado no banco. Hoje ela é titular. No lugar da camisa 10, Fernanda Pinilha. Sai jogando a seleção do Brasil. O levantamento vai ser feito ali pela jogadora. Formiga. Partiu no campo de ataque. A bola escapou. Saiu pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Chile. A primeira bola ali que não deu certo para a Darlene. O arremesso lateral é para a Galás. Que é a Suellen Galás. Tamires. Lutando para a equipe do Brasil. Tamires. Mal Tamires. E falta foi derrubada ali. Maria Rojas. Foi derrubada. A Xelena falta para a equipe chilena. Pertinho do técnico brasileiro Márcio Oliveira. E o público continua chegando nas dependências do Mané Garrincha. Cobrança para a equipe do Chile. Vai Carla. Levantamento da Carla. La boca do gol. Olha o levantamento que chegou na cabeça sozinha. Sozinha. Mas o Bandeirinha já tinha marcado o impedimento. E aliás, marcou bem. Está lá a Xelena completamente livre. Tentando a cabeçada Maria Rojas. E cabeceou para fora. Posta de bola para a equipe do Brasil. Bruna Benítez. O Chile espera o Brasil. Formiga. Lateralmente. Vamos ver a Baiana. Formiga. Lançamento do campo de ataque. Boa bola para a Darlene. Sai do gol. A grande goleira Cristiane. Evitou o primeiro gol do Brasil. Darlene. Marta. Na disputa, bola colocada para fora. Escanteio para a seleção do Brasil. Vai para a primeira cobrança. Marta. Está aí no detalhe para você a jogadora Darlene que quase, quase chegou. A Cristiane estava muito atenta a goleira do Chile. É boa goleira. Marta vai para a cobrança. Levantou o braço. Jogar na ensaiada. Veja a marcação. Nissemia dentro da grande área. O toque de cabeça. Prensado, prensado para fora. Andréa Rosa. Olha a subida da Andréa Rosa. Tiro de meta para a seleção do Chile. São os primeiros movimentos da decisão do torneio internacional aqui em Brasília que você acompanha pela Band. Recebe Carla. Sai jogando pelo eixo central da equipe chilena. Iessenia. Está aí Iessenia. É a pupada. É a pupada. Muita Maria Rojas. É uma jogadora perigosa. Lateral para a seleção do Brasil. Está aí o árbitro Rodrigo Raposo. A Francisca que é uma jogadora que deu muito trabalho. É uma grande jogadora. A partida contra a Escócia foi ela a motivadora da virada à frente à seleção escocesa que aliás perdeu para o Canadá o terceiro lugar do Canadá. 1 a 0 gol de Schmidt de cabeça. A loirinha. Cristiane. Carla. O Brasil vem recuando. Vai dando espaço para Carla jogar. o apopo da torcida. Maria Rojas. Formiga. Vem Formiga. Toca na bola. É aplaudida Formiga. Andréia Rosa. Tamires. Bruna Benítez. Capitão do Brasil. Andréia Rosa. Bruna Benítez. O Brasil valoriza a poste de bola. Não arrisca nada. Bruna Benítez. Passa um pouquinho mais para frente para a correria dela. Marta. Já recebeu a falta marcada. Falta marcada pela delitícia contra Marta. Cobrada pela Marta. Chegou. Tamires do cruzamento. Camila cortou. Veja Marta. Está com fome de bola. A bola acabou saindo. Arremesso lateral para a seleção do Chile. Viu, Luciano? O único gol da equipe do Chile contra o Canadá foi numa bola parada. O Chile teve a oportunidade de marcar um gol no Brasil fora de jogo. O auxiliar viu muito bem. E essa questão das jogadoras do Chile saírem jogando com essa tranquilidade não me agrada. Eu acho que o Brasil, pelo menos nos primeiros 15 minutos deveria pressionar a saída de bola da equipe do Chile. Cortou a Andréa Rosa. Recuperação não. Melhor para a Darlene. Daí para a jogadora Thaisa. Baiana. O público incentivando. Brasil. Brasil. Baiana. Lá vai Dabinha. Corta bem Camila. Coloca pela linha de lado. Posse de bola para a seleção do Brasil. Está aí a Camila voltando. Muitas crianças. Muitas crianças aqui no estádio Mané Garrincha. Um público muito bonito. Grande festa na capital. Brasil jogando a final. Falta em cima da Cris. Está aí a Cris mesmo. Sem óculos. Recebeu a falta. De frente. Jogada foi feita mais dura pela Letícia. A Cristiane está dizendo que são quatro na barreira. E a Bonta é quatro. O gramado está liso. Está escorregadio. Quem bate bem daí, Érica? Daí vai a Bruna. Provavelmente vai a Bruna. Vai a Bruna. A Andréa pega um pouco mais da frente. Pode me surpreender, mas a Bruna pega mais firme dali de longe. A Andréa bateu na Bruna. E é do Brasil. É da Formiga. É da Formiga. Pegando o rebote na bola. Chutada pela Andréa Rosa, que estourou no travessão. A Formiga foi para o rebote. No peixinho botou lá dentro. É do Brasil. Um para o Brasil. Zero para o Chile. Vai. Vale a pena, Formiga. Golaço seu, Formiga. E olha só. Beleza, Formiga. É isso, Nilson. Num bom momento, né, Luciano? O Chile estava controlando um pouco a partida. Volto a falar daquela saída de bola com muita tranquilidade. Sem a pressão da seleção brasileira, do ataque da seleção brasileira. A Formiga consegue marcar um gol. A Formiga que nós elegemos, né, escolhemos no jogo passado como a melhor jogadora. 35 anos de idade a Formiga. Parte dos treinamentos da semana foi poupada porque ela sentia muitas dores. Nas costas, também no tornozelo. O Brasil na frente. Festa no Mané Garricha. Olha a Baiana. Levantou na boca do gol. Passou pela goleira. Darra Lênin tem chance de virar. A Marta também. Está aí a seleção no Brasil. Debinha. Debinha. Ajeitou para trás. A recuperação é do Chile. A falta marcada pela arbitragem que favorece a seleção chilena e cartão amarelo, hein? Taísa. A camisa 5 tomou o cartão amarelo. Primeiro do jogo, Luciano. Taísa fez a falta na saída da Daniela. E o Hépto acabou interpretando como uma jogada mais dura e deu o cartão amarelo para a jogadora do Brasil. 9 minutos e 25 segundos. 1 Brasil 0 para a seleção do Chile. Começamos bem. E como disse o Denilson, o Chile já começava a demonstrar um certo domínio, né? É por causa da confiança também, Luciano. Uma final. É importante o Brasil, né? Um vitrião, enfim. É sair pressionando, mostrar que está no jogo, que quer vencer. Quando você começa o jogo, nessa tranquilidade, uma final de campeonato, uma final desse torneio, a equipe contrária se sente mais confiante. Até porque a primeira oportunidade de gol que quem teve na partida foi o Chile. Então, aos poucos foram ganhando confiança. Por isso, é que esse gol e uma falha da Cristiana, a goleira do Chile, que é uma falta que não criou tanto perigo assim, ela não consegue cortar. Mas, felizmente, a formiga teve o feeling do rebote e conseguiu abrir o placar. E ao final desta partida, a equipe Band vai eleger a jogadora brasileira que mais brilhou no jogo, a jogadora do Chile que mais brilhou pelo lado chileno, porque mulher é uma estrela que nasceu para brilhar e ser reconhecida. E a Bombril, que sempre prestigiou a mulher brasileira e a mulher sul-americana, a mulher do mundo, vai premiá-la com a placa de prata e uma cesta com a linha completa de produtos de beleza da Bril Cosméticos do Grupo Bombril. Uma placa de prata para o lado brasileiro, uma placa de prata pelo lado chileno, uma cesta para o lado brasileiro e o mesmo para a seleção chileno. Bola fora. O arremesso lateral para a seleção do Chile, um para o Brasil, zero para o Chile. Já dominou. Letícia. Bola da Camila. Opa, falta na formiga. Falta na formiga. E ela foi segura, realmente. Merecia até um cartãozinho amarelo a Daniela. Vamos ver o Chile. Bola foi tocada pela formiga. Recuperação da seleção chilena. Maria Rorras. Olha a marcação da formiga. Foi para cima de Yanara. Maria Rorras. Atrás da zaga, tem pedido. Posição de impedimento da Ecenia. Marcou bem a bandeira. Érica vê bem o Brasil, Érica. Vem bem, vem bem, Luciano. Elas treinaram isso essa semana, né? Isso acho que está sendo importante para elas, porque elas já conhecem a equipe do Chile. E foi o que o Márcio pediu, para que pressionasse um pouquinho mais. No começo, acho que elas deixaram jogar ali em cinco minutos. Mas agora já estão impondo o ritmo de jogo. E a Baiana no campo de ataque. E a torcida fazendo uma ola muito linda aqui no Maré Garrite. Falta que favorece. Está querendo um cartãozinho a Darlene. A falta foi cometida pela jogadora Camila. Você achou que tinha que ter cartão, Denis? Cartão, porque o agarrão foi nítido, né, Luciano? Foi uma jogada... É normal, um contato normal, né? A Darlene consegue roubar a bola e na sequência ela é puxada. Cobrança para a equipe do Brasil, pertinho da linha de fundo. É um escanteio pela metade, né? Como diriam os locutores esportivos de antigamente, um escanteio de mangas curtas. Boa. Boa, né? Cobrança que vai ser feita pela formiga. Levantou na boca do gol. Olha, subindo de cabeça. Chegou tarde ali para tentar tocar a jogadora brasileira, mas não houve nada. Não houve nada. A Cris tentava alguma coisa, uma bicicletinha. Só isso que ela queria fazer. Diga, Desilo. Ela queria, foi aplaudida. Lamentou, né? Bateu no chão, essa coisa toda. Lamentou porque está precisando do primeiro gol dela. Não saiu o gol dela ainda. Está devendo o gol para o papai. Inclusive, fez aniversário no domingo passado, Luciano. Vamos ver se hoje sai. É, pode ser até com juros e correção, né? Já que foi domingo passado, né? Camila. Está aí o Brasil. Tamires. Bateu do jeito que veio. Vai fácil, fácil para a goleira. Cristiane do Chile. 1 a 0 o Brasil. Gol marcado pela Formiga. No rebote, na falta cobrada pela Andréa Rosa. Sai o Chile. Camila. Vem pela intermediária. Está aí a seleção chilena. Vai terminando o ano. Essa é a última transmissão do ano de 2013, né? Ano que vem já começamos em ritmo de Copa do Mundo. Aliás, em ritmo de Copa, já já eu vou falar. Porque o Brasil, em vários lugares, você sente o clima de Copa, reformas. Está aí o Chile. Está aí o exemplo do aeroporto de Brasília, que vai ficar fantástico, hein? Levantamento é feito pela Carla. Bem, 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 Benítez. A torcida gosta da capitã brasileira. Botou para fora, remesso lateral para a seleção do Chile. Vai chegando pertinho da grande área, Letícia. Já cortou Tamires. A Cris correu apenas para o correr, mas agora não, hein? A Debinha tomou. Defesa está aberta. A Marta está pelo comando. Olha pelo lado direito. Olha a Darlene. Fintou. Vai bater. Ela tentava o lançamento para a Baiana. Podia continuar, né? Ela poderia até tentar a finalização, né, Luciano? Ela fez um belo drible. Uma ótima jogada da Debinha. Precisa entrar um pouco mais na partida. Participar um pouquinho mais do jogo. Até porque das jogadoras do setor ofensivo, é uma das jogadoras mais importantes da seleção brasileira. É uma... A remesso lateral é da seleção do Chile. Acredite se quiser. Tem gente chegando no estádio ainda. É a movimentação, Luciano, entre o piso superior e inferior. Tem muita gente chegando. E a gente percebe. Hoje eu vou chutar aqui umas 18 mil pessoas. Olha o Chile, mas a falta foi marcada. Falta da Maria Rojas. E o árbitro marcou a falta e marcava também o impedimento da jogadora chilena. Dá uma olhada. Primeiro, essa arena é maravilhosa. O Denilson foi pela primeira vez que veio nessa arena. Você gostou muito, né? Apaixonado. Apaixonado e dá até vontade de voltar a jogar futebol. Você jogou no gramado antigo, né? No gramado antigo. No estádio antigo, né? Exatamente. É um comentarista que é campeão do mundo. É só isso, né? Andréa Rosa. Apareceu para fazer o corte ali. A jogadora Suelen Gattaz. Aliás, a Galaz. Gattaz me lembra o doutor Gattaz, um dos maiores psiquiatras desse Brasil. Olha a vaia. Olha a vaia para cima do Chile. Marta sai jogando com a Formiga. Demorou demais. Maria Rojas ganhou. Vem o Chile. Rojas. Não tem o que vai fazer. Formiga. Não, não. Não se conforma a Formiga, né? De ter perdido a bola ali. Foi falta. Falta da Formiga agora. Foi falta. Falta em cima da Ianara. E é dessa marcação-pressão que eu estava cobrando da Seleção Brasileira. Você viu a dificuldade que a Seleção Brasileira teve para sair com a bola. Veram, né? Para sair com a bola as jogadoras de defesa da Seleção Brasileira. Porque o Chile fazia uma marcação-pressão. Vamos ver a cobrança para a Seleção do Chile. Ajeitando aí com muito carinho a Francisca. Goleira. Taís Picardi. Vai a Francisca. Levantamento da Francisca. Bola fechada. O Taís agarrou. Largou. Perde o gol. O Chile. Ianara. Ianara. Depois que a Taís rebateu, Ianara teve o gol à sua disposição para a alegria do Brasil. Mas houve desvio, hein? Tanto é que deu escanteio. A Taís está contundida. A bola bateu na Taís. A bola bateu na Taís. Foi ela que mandou para fora. Ou seja, salvou o Brasil do gol de empate. Ela errou na primeira, né? Mas na segunda, quer ver? Essa câmera ali bateu na coxa esquerda. A bola saiu escanteio para a Seleção do Chile. Está aí a cobrança. Perigosa. Perigosa. O Chile tem gols aí. É um chute. A gol. Feito pela Yesenia. Bola sai. Arremesso lateral para a Seleção do Chile. Lá vai a Seleção do Chile. 18 minutos. Vamos para 19, 19 e 15. 1 a 0 para a Seleção do Brasil. Gol marcado pela jogadora Formiga. O Chile não é fácil se como você pensa, não. Você em casa que está analisando. O Chile melhorou muito. Levou já perigo. É bom não bobear, não. E o Brasil pode ir no contra-ataque. Passamento feito pela Thaísa. Vamos ver, Debinha. Tem a Galás. Bem, bem, bem. A bola virada mal pela Marta. Essa bola era para ter devolvido na Debinha, né? A Lene poderia tentar o cruzamento ou até a jogada individual, mas a melhor opção era a Debinha saindo em velocidade. Está tentando. A Marta está tentando. 20 minutos. Apoiamos o futebol feminino. Band. Sim. Depois temos notícias boas aí, não, Desilo? Oi, Luciano. Do futebol feminino. Temos notícias boas. Notícias muito boas. Depois desse ataque para o Chile, dá para... Se você quiser, a gente já comenta. Vamos lá. Vamos lá. A bola vai sair. Arremesso lateral para a seleção do Brasil. Diga, Desilo. Olha, houve uma reunião na semana passada, no meio da semana, na verdade, Luciano, antes do jogo contra a Escócia, das jogadoras da seleção brasileira, a comissão técnica toda, com a presidente Dilma. A gente já falou isso na última transmissão. E notícias. O Brasil, através do governo, vai tentar Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2019, aqui no nosso país. Falei sobre isso com a Marta. Ela falou, isso é muito bom, porque nós já teremos estádios, tem a Copa do Mundo Masculina e a Feminina seria um presente para o futebol feminino brasileiro. Não tenha dúvida. Também garantiu ao presidente apoio financeiro, patrocínio mesmo, para ver se alavanca mais um pouquinho, como está fazendo a bandeirante do futebol feminino, Luciano. Vamos para a cobrança do escanteio. Marta levantou na boca do gol. Cristiane saiu. Grande goleira. Galas. A bola passou. Passou pela atacante do Chile, que estava muito ali marcada pela jogadora Andréa Rosa. Benítez tocou um pouquinho mais atrás. Vamos ver se o capitão Alias quem tocou foi a jogadora Andréa Rosa. Está aí a Benítez. Luciano, nesse momento o técnico Márcio Oliveira inverte a formação, coloca a Darlene um pouquinho mais aberta. Neste momento está a Marta, mas a Cristiane vai para o meio agora. Tamires, com pasta Tamires. Cristiane. Marta. vai para o lado esquerdo. Bela finta. Pé direito, na boca do gol. Cristiane defendeu. 1 a 0 Brasil, 22 minutos desse primeiro tempo em Brasília. Veja a Francisca. Boa antecipação da Benítez. Voltava ali a Maria Rojas. Trabalha para a seleção do Chile pela meia. Daniela. Gala. Depois do gol em sair com essa bola, até porque o Chile adianta a linha de marcação, o Brasil poderia trabalhar um pouquinho mais essa bola e explorar a velocidade da Debinha e também da Marta. Olho na tela, olho na Band. Luciano. Bom brilho os produtos que evoluíram com as mulheres. Diga, Eduarda. Você dizia aí para o Brasil tomar cuidado com o Chile. Vale lembrar os seus resultados do Chile no torneio. Perdeu para o Brasil por 2 a 0, mas daí ganhou por 1 a 0 do Canadá e ganhou por 4 a 3 da Escócia. Hoje só a vitória dá o título à seleção chilena. Defendeu lá atrás Cristiane para a seleção do Chile e sai jogando com Carla. Vem, vem, errada. Errada, vem. Treinador do Chile é o Rony Radonich. E fala a barbaridade. Formiga, formiga. Que bola para a Marta. Sota a cana. Vamos lá. Cris, Cris, Cris. Defendeu Cristiane. Olha que eu torci tanto. Torci tanto para ela desencabular, para premiar o pai dela, mas não foi dessa vez. E ainda foi para a perna direita, né, Luciano? Infelizmente caiu na perna direita, que não é a perna boa da Cristiane. Mas já marcou presença dentro da grande área. Cobrança para a formiga para a seleção brasileira. 1 a 0, gol dela, formiga. Já autorizada, vai formiga. Levantamento é feito para a grande área. Tocou de cabeça, Andréia Rosa. Outra vez, formiga. Cristiane sai do gol e defende. Está quieta, está quieta demais, Érica. Fala. Estou tenso aqui do lado do Daniel. Estou tenso. Do seu lado, né? Deixa vocês falarem aí um pouquinho. Estou aprendendo aqui, observando mais. Essa é a nossa Érica. Olha. Tentava o lençol em cima da Daniela. A bola ficou para a formiga. Botou no ataque. Debi, errou o salto. Vem, Francisca. Vai o Chiri. Benítez. Ela não inventa não, hein? Botou para fora. Zagueira colocou para fora. Remesso lateral para a seleção do Chiri. Para que inventar, né, Denilson? A zagueira tem que ser assim, Luciano. Tem que ter a noção, o feeling do momento de você cortar a bola de primeira e o momento de você dominar e tentar um passe para a sua companheira. E a seleção de handball do Brasil, campeã do mundo, ganhando da Sérvia por 22 a 20 na final do Mundial. Maria Rojas. E a bola acabou saindo. A remesso lateral, quem tocou foi a Tamires. É do Chiri, perto da bandeira de escanteio. Bandeira de escanteio, Letícia. O que que é? Na volta, ela estava impedida. Ela estava na posição irregular. Quem fez a tabela com a... Quer ver, ó? Tem duas, né? Pode escolher. Neste verão, fica na bande que toda a história tem dois lados. Você vai conhecer o mais engraçado. Como eu conheci sua mãe. Estreia dia 2 às 9h30 da noite. Estamos aí com quase 20 mil pessoas, hein? De 15 a 20 mil pessoas. É um público, hein? Isso é muito bacana, futebol feminino. A cada dia que passa, tendo um pouquinho mais de visibilidade, o grupo Bandeirantes fazendo a sua parte, né, Luciano? E como faz, né? Camila. Cortou para a seleção do Chiri. Vem a Galás. Galás, cuidado com a Rourgas, que está sem bola, correndo pelo Biolo. Daniela. Abertura é feita até a Galás. Vai tentar a Swellen Galás. Bela finta. Bola bateu nas costas da Benítez. Desrecuperação do Chiri. Apareceu o Andréa Rosa. Que dividida dura, hein? Pega, hein? E a falta cometida pela jogadora de número 8, Daniela. Tô na Bande. Isso daí. Olha o lance aí. Jogada para cartão, na minha opinião, Luciano. Chega tarde na jogada. Carrinho desnecessário. Desnecessário para mim, jogada para cartão amarelo. Marta. Hein, Marta? Bom lançamento da Marta, hein? Olha o cruzamento. Perna direita. Perna direita. Passou ali a Cris. lateral, bola para o Brasil. E a chuva parou, felizmente. E do jeito que estava escuro, parecia que ia cair o mundo. Aliás, caiu, né? Mas depois foi rapidinho, cinco minutos apenas. Carla. E a Celia, mais atrás para a Carla. Brasil procura marcar saída de bola. Vai, Formiga. Ela atrapalhou. Tamires. Bebinha jogando aqui pelo lado de esquerdo. A Marta tentou, mas a bola acabou saindo do arremesso lateral para a seleção do Chile. Vamos chegando aos 30 minutos desse primeiro tempo final do torneio internacional de Brasília. Brasil vai vencendo um a zero falta. E o falta da Maria Corras. O Bandeirinha está muito atento, auxiliando o árbitro, hein? Falta foi cometida em cima da Benítez. E eu, sinceramente, não vi a falta, né? Eu também não vi nada. Eu vi uma jogada normal, um contato normal. E a Maria e a Iannara, duas jogadoras da equipe chilena, na minha opinião, são as duas melhores jogadoras dessa seleção, do meio de campo para frente. São as que mais buscam a jogada, as que mais dão opções para as suas companheiras de meio de campo buscá-las. E não se esqueça que teremos a votação da melhor chilena. Você já está colocando, né? E a Iannara, a Maria Rojas, está de olho, né? A Érica está de olho também. Por enquanto, a brasileira, daqui a pouco eu pergunto. Assim, vocês pensam direitinho, 30 minutos, 33 segundos. Benítez. Debinha. Falta da Letícia, foi empurrando, foi empurrando, o árbitro viu, marcou. Falta que favorece a seleção do Brasil. Vai cobrar, também eles não, apenas deu a bola para a Formiga. Formiga. Benítez. Lateralmente, Andréa Rosa, botando no campo de ataque. Tentava a Darlene. Sai o Chile. As chilenas não jogam mal, não. Elas põem a bola no chão. Eu estou muito impressionado com o Chile, porque o primeiro torneio internacional, o Chile veio aqui, tomou de todo mundo, e 3, 4, 5, né? Mas olha aí, olha a recuperação do Brasil. Vai, 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 vai para fora! Marta, Marta, quase faz o segundo gol para o Brasil, na decisão do torneio internacional. E a Debinha participou da marcação pressão. Exatamente, Luciano. É o que eu venho cobrando desde o início da transmissão, desde o início do jogo. A marcação pressão. A zaga, a linha de defesa da equipe do Chile, não é uma linha de defesa rápida. Não são jogadoras rápidas. Tem dificuldades em sair com a bola jogando. Então, o Brasil tem a velocidade, sai pressionando, como a Debinha fez agora. Roubou a bola e a Marta quase consegue marcar o segundo gol. E o bico que deu para frente. E a Bruna Benítez foi aplaudida pela plateia aqui no Mané Garrincha. O público joga junto com o Brasil. Quando é para fazer coisa bonita, ótimo. Quando é para dar bico para frente, o público aplaude também entendendo a necessidade. Maria Rojas. Olha a Maria Rojas. Que habilidade tem a chilena, hein? Opa! A Letícia deu de letra ali, ganhou um arremesso lateral para a equipe do Chile. 32 para 33 minutos no Mané Garrincha. Decisão do torneio internacional. Brasil na frente. Marta. Andréa Rosa. Organização da Marta. Formiga. A bola não para do pé da Formiga. Ela só toca. Andréa Rosa. Tem algum significado daquela continência da Formiga, ou Érica? Mais uma vez, Luciano, você me pegou. Não sei. Dessa vez eu não sei mesmo. De bola. Vai a Cris. Vai a Cris. Vai lá, Cris. Ai, Cris. Mas o óculos, quem sabe, teria ajudado nessa bola, hein? Pode ser uma forma de obediência ao que o treinador Márcio Oliveira pede a ela. Pode ser por isso. Para ter continência. Pode ser que ela faz... Não inventa, Denilson. Não inventa. O Denilson deu risada. Porque ele começou... É, ele começou a inventar. Ele começou a inventar. O Desi, depois vamos perguntar. Legal, legal. Legal, legal. O balance de falta para a seleção do Chile. 34 minutos do primeiro tempo é o futebol feminino na tela da Band. E a mulher brasileira hoje já foi campeã no mundo. É, mulher brasileira. Handball feminino. 22 a 20 na Sérvia. É histórico esse resultado. Maria Rojas. Benítez cortou. Devinha, sabe? Devinha a dominar. Ela vai embora, hein? Ela vai embora. Ela vai embora. Adiantou demais. Bola colocada de lado. Apareceu a Carla na recuperação. Arremesso lateral. É do Brasil. Luciano. Diga. O gesto da formiga. Em homenagem aos batedores que acompanharam a seleção brasileira durante todos esses dias aqui em Brasília. Deslocamento do hotel, deslocamento do hotel para os treinos, para a volta, essa coisa toda. Igualzinho o que você estava falando, hein? Foi o que eu falei, Luciano. É obediência, né? Respeito com o comandante, né? Lateral bola, Chile. Nesse verão, fica na Band que vai ter um game show diferente. Sabe ou não sabe? Estreia dia 6 às 3h50 da tarde. Hoje às 9h é o dia do pânico, né? Cris. Maria Rojas. Tamires. Cris. E a Sênia. Formiga. Marta. Debinha. Se ela dá de calcanhar para a formiga entrar livre. Tamires. Tem a Tamires. É regular demais a Tamires, hein? Ela não joga nada brilhante, mas está sempre ali. Controlar e tocar e passar. Posta de bola para a seleção do Chile. York. Camila. Andréa Rosa cortou de cabeça. E agora? E agora? Vamos, Cris. Atrasou um pouquinho. Bela bola para a Debinha. Será que está impedida ou não? A bandeira Larissa Ferreira deu impedimento. Estava assim. E a formiga ficou, viu, Luciano? Ficou, é. Ela não dividida. Ela recuperou a bola para a seleção brasileira. Está sentindo alguma coisa. O árbitro falando com ela. Acertou, Larissa. Acertou, acertou. Já ficou de pé a formiga. A formiga também, ela sente dores em tudo quanto é lugar do corpo, mas está sempre de pé. Luciano, ela não para, né? Ela mesmo fala. Ela não vai tirar do jogo. Esquece, não me tira, não. Já é a terceira bola que ela rouba ali, né? Isso é importante para a gente. É o cãozinho que a gente brinca. É o cãozinho que hoje já foi lá na frente fazer gol. Olha a Marta, Ana Marta, Ana Marta. Camila foi lá, fez o corte apenas parcial. Recuperação da Debinha. Marta, Debinha. Grande finta da Debinha. Que bola para a Cris. Não, Cris. A bola bateu na canela dela. Voltou para o Brasil. Marta, vai para o cruzamento. Ela avisou que ia cruzar, mas deu para a Cris. A Cris não conseguiu enxergar e a bola foi parar na mão da goleira Cristiane. Não interpretou. Não vamos confundir e se enxergar. Porque quem entrou de óculos já viu, né? Mas eu quis dizer que ela não interpretou o cruzamento da Marta. E você vê a importância da Debinha nesse setor ofensivo. Ela, quando ela vem buscar a bola, quando ela sai em velocidade, ela desorganiza totalmente o setor ofensivo da seleção chilena. 38 minutos do primeiro tempo. Você está na Band acompanhando a final do Torneio Feminino Internacional aqui em Brasília. Bruna Benítez, Marta, Bruna, Tamires. Melhorou muito a zaga do Brasil, hein? Brasil tinha uma zaga que era sempre boa, né? Tinha peregrino, jogadoras consagradas. Mas essas meninas que estão aí, a Bruna Benítez e a Andréa Rosa, tem sido uma bela dupla de zaga. A Baiana complementa pelo lado direito. A Benítez, Tamires, complementa pelo lado esquerdo. Enfim, olha o lançamento da Marta. Muito longo, vai fácil para a goleira Cristiane. Já quase 39 minutos desse primeiro tempo, 1x0 no Brasil. Tamires, Marta, Formiga. Fez o giro ali a Formiga. Chamou para descer a Andréa Rosa. O jogo está técnico demais. O Chile põe a bola no chão, o Brasil também no chão. Raramente se vê um lançamento assim pelo alto. Vamos lá, Cris. Vamos lá, Cris. Recebeu da Formiga. Cruzamento da boca do gol para a Debinha. A Debinha estava um pouco atrás. Tiro de meta para a seleção do Chile. E a Marta está cisuda, né? A Marta não está feliz com o futebol que ela vem exibindo. Dá essa impressão. Eu acho natural a jogadora do nível da Marta ter essa autocrítica, essa cobrança, viu, Luciano? Eu acho bacana da jogadora de qualidade. Sabe que pode render mais, que pode jogar mais, não só por ela, mas também pela seleção brasileira. E quando você não consegue alcançar o nível que você espera, é normal essa cobrança. Eu acho bacana. A autocrítica do atleta eu acho muito legal. Cortou parcialmente ali a Formiga. A bola vai lá para trás para a goleira Cristiane. Por falar em Cristiane, a Cristiane do Brasil, foi ali, parece que tomou uma aguinha no olho, não é isso? É verdade. O olho estava ardendo, Luciano. Não sei se foi o suor, essa coisa toda, mas ela tem algum problema na vista. Já disse isso para a gente. Veio aqui, foi atendida rapidamente e está de volta. O médico jogou uma aguinha no olho dela. Já desmontou. Hoje tem pânico aqui na Band, às 9 da noite. 1 para o Brasil, gol de Formiga, 0 para o Chile. O Canadá ganhou de 1 a 0 da seleção da Escócia. A Cris vai lá marcar, vai lá marcar. Voltou Cris. Que bola, que bola. Marta faz, faz. É do Brasil, é do Brasil. Marta, Marta indefensável. Um passe da Debinha. A Cris e a Debinha estavam juntas. Ela virou no canto direito a Marta com muita categoria. 2 Brasil, 0 para o Chile. Oh, meu caro Debilson. Uma alegria muito grande ver o Brasil bater no segundo gol, dando um pouquinho mais tranquilidade. O Brasil que passou a jogar num contra-ataque, esperando a equipe do Chile e saindo em velocidade. E a Debinha é super feliz dessa jogada, né? Porque ela domina, ela já tem a visão da Marta sozinha. E a Marta de frente com a goleira Cristiana não tem dificuldade, né? Consegue finalizar com muita perfeição. Melhor, melhor ataque do torneio internacional, seleção brasileira. Sétimo gol, terceiro da Marta. E a torcida que não para de chegar em festa. 2 a 0. Vamos ver o Brasil, vamos ver o Brasil. Tá bem. Virou Cris. A Baiana estava muito atrás, Cristiane. E a comemoração da Marta, hein? Você viu que jeitão? Eu não sei. Foi estilo Pelé, né? Foi estilo Pelé. Deu um soco no ar. Deu um soco no ar. 2 a 0, Brasil. 42 minutos na final do torneio internacional aqui em Brasília. Tem as chilenas. Maria Rojas. E a Nara. Andréa Rosa cortou. Marta Talegre. Ela fez o golzinho dela, Talegre. Bola para fora, remesso lateral para a seleção do Chile. O Chile vai terminar o primeiro tempo, 42 e 37. Se você tivesse que dar uma placa de prata e uma cesta dos produtos Bril para uma jogadora do Chile, meu caro Nivaldo de Silo, para quem você daria para a chilena? Olha, para a chilena, eu gosto muito da Cristiane André. A goleira é uma das mais regulares do time ao longo de todo esse campeonato. É uma jogadora experiente, campeã com o colo ao colo. Então, meu voto seria para ela, Luciano. Hoje ela não está conseguindo evitar muito não, mas o voto é dela. É, a comemoração da Marta foi para o handball, hein? É, foi para o handball. Foi tipo Pelé, mas foi para o handball. Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. É, salta e joga com a mão esquerda. Foi handball. Parabéns, quem disse é o Morgante. Se foi a Tati, parabéns a Tati. Se foi Esvevo, parabéns ao Esvevo. Quem foi, acertou em cheio. Aliás, merece mais um gol, mais um gol. Que o Brasil foi campeão do mundo, ganhando da Sérvia por 22 a 20. Que beleza para o esporte feminino brasileiro. Pula no Mané Garricha e nem um minuto de acréscimo. Vamos aos 45. Já tocou a Marta. Vai, Cris. Vamos lá, Cris. Botou muito na frente. Chegou, chegou a goleira. Defendeu o Cristiane da equipe do Chile. Bom, o Desilho já dava uma cesta e uma placa de prata para a goleira do Chile. É porque ela gosta, não porque ela está fazendo grande partida, né? Ele gosta. Ela é uma boa goleira. No primeiro jogo do Brasil contra o Chile, Luciano, ela pegou muito bem. Maria Rojas. Lá vem Maria Rojas. Público em festa, mas em festa aqui no Mané Garricha. Érica, você daria para quem do lado do Chile? Luciano, eu gosto muito do jogo da Yanara, né? É uma jogadora que articula muito o meio campo ali. Agora ela está jogando um pouco mais aberta, está dificultando para receber a bola. Ela não vem aparecendo tanto. Então, meu voto vai para Maria Rojas. Maria Rojas. Vai ser um pega-paca-paca no fim do jogo. Terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. O Brasil vai vencendo por 2 a 0. Os aplausos são muitos. Que bonito. A participação do público no Mané Garricha. Que maravilha. Descilo, descilo. Eduarda. Descinati. Ali na beira do gramado. Vamos embora. Aguardando a saída das jogadoras da seleção brasileira, a Marta vai passar por aqui. Vou ver se eu pego uma palavrinha com ela. Marta, deixa eu pegar uma palavrinha contigo aí. Essa comemoração do gol, a gente está achando que foi o handball, é isso? É isso aí. Foi para as meninas do handball, né? Que chegaram à final. Eu não sei o resultado. Parabéns para elas. Mas, independente de qualquer coisa, já foi uma grande vitória elas terem chegado na final. Então, esse gol foi dedicado às meninas. E aqui também. Lá foi 22 a 20. Aqui está 2 a 0. Está caminhando bem, né? A gente está no caminho certo, né? Ela que o Brasil foi campeão do mundo. Agora tem mais tranquilidade para não cansar tanto. Tentar cadenciar um pouco mais para tentar fazer mais gols. E lá o Brasil foi campeão do mundo, está lembrando o Luciano. Legal, né? Com certeza, né? É um título importantíssimo para o esporte e as meninas estão de parabéns. É um título que nós, de futebol feminino, também almejamos. Boa sorte. Valeu, Marta. Luciano, eu estou aqui com a Formiga, autora do primeiro gol. Formiga, o que o Chile de hoje tem de diferente do Chile daquele primeiro jogo? Ela está bem marcando a gente lá em cima. Está dificultando esse passe da zagueira de mim na Isa. Onde que no primeiro jogo a gente já teve mais facilidade de pegar, girar e armar para as meninas. Como nós estamos marcando pressão, tem essa dificuldade. A gente tem que ter mais paciência e tentar jogar pelos lados, que é onde a dificuldade, quer dizer, é a deficiência delas, pelos lados. Obrigada, Formiga. Luciano, apesar da dificuldade, o Brasil segue ganhando, é com você. Beleza, beleza, Eduarda. Pessinati, agora desci, eu vou dizer uma coisa para você. Se ela comemorou com aquele gesto, achando que o Brasil ainda estava na final, imagine quando ela soube que o Brasil foi campeão do mundo. Ficou muito alegre, sem dúvida nenhuma. E a Marta está fazendo isso, ela é a representante maior do futebol feminino, apoiando também o handball, isso é muito bom para o nosso esporte, né Luciano? Muito bem, vamos voltar daqui a pouco, olho na tela, olho na bande. Todo mundo faça uma grande festa para as meninas do Brasil e melhorem as condições para que essas meninas tenham apoio, porque sem apoio elas chegaram ao título mundial. Imagine, imagine, e de forma invicta, e lá dentro da Sérvia. Quer mais alguma coisa ou não? Fala, né, a gente fica feliz com tudo isso, porque primeiro foi o futsal, né, lá na Espanha, nosso futsal feminino, agora com o hand também, a gente fica feliz que também conhece algumas meninas lá dentro e sabe o quanto passam, e quem sabe aí mais para frente o nosso futebol feminino também, né, então a gente torce para que dê tudo certo e tenha esse incentivo aí. Muito bem, por falar em Copa do Mundo, a gente já está vivendo o clima de Copa, eu estava dizendo que nós estamos sentindo pelas reformas, pelo sistema de hotelaria em Brasília, né, pelos táxis em Brasília, no Rio de Janeiro, a gente está sentindo que tudo vai se encaminhando para que a gente possa ter uma Copa do Mundo, a gente possa recepcionar os nossos turistas, os nossos visitantes de uma forma maravilhosa. Por exemplo, o Hotel Copacabana Palace, ali na piscina tem gente que fala três, quatro idiomas, eles vendem serviço do melhor, da melhor qualidade possível, isso é muito importante para o turista. Aqui em Brasília, vários hotéis, vários taxistas, eu conversei com vários deles, estão falando dois, três, estão fazendo curso, quer dizer, que isso aconteça no país todo, né, para que a gente tenha essa alegria de realizar uma grande Copa, né, senhor Denílson, você que jogou uma Copa, você que é campeão do mundo, só isso. Exatamente, Luciano, eu fico muito feliz e muitas vezes emocionado de estar trabalhando hoje no Grupo Bandeirantes, de ter a oportunidade de comentar uma Copa do Mundo, eu tive a felicidade de jogar duas Copas do Mundo, eu sei da importância que é a Copa do Mundo, de toda essa preparação que você está citando, a educação, o idioma, como vamos receber a estrutura, os estádios, não me preocupa, Luciano, me preocupa é justamente isso que você citou antes, a forma que a gente vai receber o Mundo, porque o Mundo, no ano que vem, vai estar aqui no Brasil. Ah, vai, não tenha dúvida nenhuma, mas pelo jeito parece que nós estamos cada vez melhorando mais, alteração ou não, Desilu? Não, a seleção brasileira é a mesma do primeiro tempo, Luciano. Eduarda? Sim, Luciano, entrou a 19, Cláudia Soto, meia, no lugar da 8, Daniela Pardo, e a número 2, Javiera Guarrardo, da Zaga, no lugar da 17, Rocío Soto. Muito bem, a Cláudia 19 e a Javiera, número 2, da equipe do Chile. Duas alterações da equipe chilena. Essa número 17 aqui também é conhecida como Letícia Torres, tá? O número 19 é a Cláudia. É a Cláudia Soto, que entra no lugar da Daniela Pardo. São duas alterações da equipe do Chile. Várias autoridades presentes aqui, é uma nega rixa nessa grande festa. O Brasil vai ganhando por 2 a 0. Falta, falta em cima da Darlene. Favorece a equipe do Brasil, que vai partir para o campo de ataque. Tá aí a Marta, já cobrando. Formiga. Cris. Estava de costas pela Zaga do Chile, ficou de frente. Marta. Thaisa. Marta. Todo o Chile mais atrás. Quando desce o Chile, desce mais compacto. Olha a finta. Tamires. Levantou. Para as mãos da goleira, Cristiane. Hoje nós temos ao final da partida, a eleição pela equipe da Band, pela melhor jogadora do Chile e pela melhor jogadora do Brasil, que mais brilhou no jogo. Porque mulher é uma estrela que nasceu para brilhar e ser reconhecida. E a Bombril, que sempre prestigiou a mulher brasileira, vai premiar, né? E vai premiar com duas placas de prata e duas cestas. Olha o Brasil aí. Cestas com a linha completa de produtos de beleza da Bril Cosméticos do Grupo Bombril. Levantou o Cristiane. Vamos ver a seleção do Chile. A bola à frente da Baiana, saiu um remesso lateral para a equipe do Brasil. E a Baiana não tem mais nada, né, Descilo? Não, agora está tranquila. Ela treinou bem desde sexta-feira, Luciano. Tinha um problema no tornozelo direito. Conseguiu se recuperar, surpreendendo inclusive o departamento médico, que achava que ela teria problemas para esse jogo da final. Mas está bem, está inteira. Só não deu para a nossa Rosana. Agora a Fabiana recuperou muito bem. Tem o Brasil contra a Isa. Formiga. Se precipitou ali. A da Rene. Aliás, foi a Marta, né? Está aí. Está de cabelinho, mas preso. Não, a da Rene mesmo. É que de vez em quando elas fazem coisas com o cabelo. Se você não vê o número e for olhar pelo biotipo e pelo cabelo, você entra pelo cabelo sempre. É a da Rene. Xaviera. Icenia. Quer dizer, Iessenia. Luciano. Diga. Aqui no banco eles falam Iessenia. Pena que eles no banco só falaram no segundo tempo, né? Eles podiam ter falado desde o primeiro Iessenia, né? Exatamente. Está aí o corte para a equipe chilena, York. Corte feito pela brasileira Benítez colocando para fora, arremesso lateral para a equipe do Chile. Vamos para quatro minutos desse segundo tempo, 2 a 0. Darlene voltando ali para dar combate. Fica apenas o campo de ataque, a Cris. Quase, quase que a Darlene recuperou essa bola e a Cris podia ser lançada. Fabiana. Fabiana. Ela foi enganada pelo quique da bola e Iessenia. Não, não é na Iessenia, não. Era a Francisca, número 22, que botou para fora com a perna esquerda, tiro de meta para a equipe do Brasil. Benítez. Vamos ver a Cris. Formiga fez o corte apenas parcial. Debinha. É ágil, Debinha. Muito ágil, muito rápida. Deixou. Marta. Vão ver a entrada do Brasil com o Natamires na dividida. Perdeu para a equipe chilena, botando para fora Carlos Cantenho para a seleção do Brasil. E o público está animado. Querendo o terceiro gol aqui no estádio Mané Garricha. Transmissão ao vivo da Band para você. É o torneio internacional de Brasília. A Marta. Bateu a meia altura, bateu na bola. Chutando foi a Cris. Bola para fora, tiro de meta, que favorece a equipe do Chile. Hoje, às nove da noite, tem o pânico aqui na Band. Está aí a torcida. Quando vê a câmera de televisão, faz uma festa danada. É a câmera da Band. Levantamento feito pela Cristiane. Parcialmente Camila. Bom giro, Cláudia. Sobrando para a Galás. Isso, a Cris foi lá, apertou. Cristiane foi lançada. Está aí a goleira. E tinha que sair jogando com o pé, né? Não podia pegar com a mão. Bem, Tamires. Apertou. Ganhou a passe de bola para a equipe do Brasil. Tamires. Marta. Olha só se passa pela zagueira. A Darlene ia sair na cara do gol. Lançamento no campo de ataque para a equipe do Chile. E a zagueira captando o time Bruna Benítez. Não quer saber. Botou para fora, arremesso lateral, que favorece o Chile. Devolução chilena. Dois a marcação. Cruzamento foi feito. Benítez. E a bola saiu pela linha de lado. Arremesso estava ali. Também a Tamires. Mas a bola é do Chile. Olha a devolução para a equipe chilena. Vai ali para a marcação. Saiu na bola a Andréa Rosa. Duas contra uma chilena. E bateu. A Darlene chutou contra a chilena. A bola bateu da chilena. Saiu. É do Brasil. O treinador está preocupadíssimo. Rony Radonich. Parece que ele falou alguma coisa do viciário. Que não está acontecendo no campo. Luciano. Mas da primeira partida que o Brasil jogou contra o Chile. Essa partida agora. O Chile é totalmente distinto dentro de campo. Atacando mais. Trabalhando mais a bola. Enfrentando o Brasil de certa forma de igual para igual. A gente viu desde o primeiro tempo. Tomando a iniciativa. É lógico. Está perdendo de 2 a 0. Finalizou pouco. Mas as jogadoras do Chile. Em comparação ao primeiro jogo que nós transmitimos. Luciano. Uma equipe bem melhor nesse jogo. E o Brasil no ataque com a Cris. Formiga. Lançamento da Formiga. Andréa Rosa. Marta. Olha a Tamires. Belo cruzamento. Olha a Tamires. Darlene. De costas. Para Marta. Lindo lance. Se chocou com Yesenia. E a Rosa. Maria Rosa. Está lá a jogadora chilena. Benítez. E agora? E agora? A defesa está aberta. Pode sair o gol. Seria para a Cris. Mas Marta. Marta chega. Cristiane. Boa defesa. Grande defesa da Cristiane. Grande defesa. Boa leitura da goleira do Chile. Porque adianta. Tem essa percepção no passe da Darlene. Mas a intenção do passe da Darlene era perfeita. Tanto é que ela forçou muito. Se ela diminui. Se ela tira um pouquinho da força no passe. Ou a Debinha chegava na jogada. Ou a própria Marta. Vamos caminhando para 10 minutos do segundo tempo. Decisão aqui em Brasília. 2 a 0 para o Brasil. Frente ao Chile. E a Nara. O hábito marcou a falta. Marcou a falta. Não. Marcou o impedimento. Marcou o impedimento. O que a Maria Rosa está querendo? Com a formiga. É parada dura. A formiga não é mole não. Não leva desaforo para casa a formiga. As chilenas estão ameaçando as brasileiras. O que é isso? O troco do quê? O Denilson acabou de dizer que o time do Chile é outro. E a Andrea Rosa está lá discutindo. Discutindo com a jogadora chilena. Cartão amarelo para a formiga. Deu para as duas. Deu para as duas? Para as duas. Maria. É Maria. Calma Maria Rojas. Vamos ver o lance aí. Ela puxando a formiga. E a formiga não gostou. Ó. Ó. Vai encarar a formiga? Não vai não, né? Não vai não. Muito menos a Andrea também, né? Não, o primeiro não tem que encarar ninguém, né? Agora, se é para discutir, analisar o tipo das jogadoras brasileiras, as jogadoras brasileiras são mais, né? Bem feitas fisicamente, vamos dizer assim. Se fosse homem, a gente diria de outro jeito. Com o Chile, sim, né? Se fosse outras ali do Canadá, o bicho ia pegar um pouquinho, Luciano. Andrea Rosa. Cris. Andrea Rosa. Benítez. 2 a 0, Brasil. Toca a bola seleção do Brasil. Formiga. Hein, formiga? Vamos jogar a bola. Vamos jogar a bola. Isso daí. Olha aí. Que passe. Que passe. Agora. Olha a finta. Defendeu o argolho. Gol, 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 gol. Gol! Gol da Arlene para o Brasil. Respondendo com o gol. Respondendo com o gol. E o passe da Marta. O primeiro passe da Marta foi fantástico. A goleira ainda defendeu. Tirou da debinha. Depois a Arlene fez o gol. Essa jogada elas já fizeram duas ou três vezes no campeonato. E a goleira foi bem demais. A Arlene. Que calma ela teve. Rolou para o fundo do gol. 3 Brasil, 0 Chile. Denilson. Essa é a melhor resposta, Luciano. Com a bola nos pés. Colocando a bola para dentro. Eu tinha um amigo que falava assim. O respeito ao adversário é você marcar gosto. E o Brasil vem fazendo isso com o Chile. Arlene. A gente comentava com ela sobre entrar numa hora boa na final. Carimba o gol dela. 23 anos de idade. Goleada. Festa. No Mané Garrincha 3 a 0, Luciano. Cris. Está faltando o seu, Cris. Está faltando o seu para a gente homenagear seu pai. E homenagear o torcedor brasileiro pelo carinho que ele tem com a Cristiane. Avante do Brasil. Gola fora. Remesso lateral para o Chile. 3 a 0. 13 minutos. Segundo tempo aqui em Brasília. E a formiga lá. A gente está de olho na formiga. Apareceu. Dividiu. Ganhou. Levantou para o campo de ataque. Carla cortou. Cláudia. Lá pelo lado direito. Letícia que estava. Deu lugar para a Cláudia. Mas a Cláudia está muito mais pelo miolo. Vem o Chile. Francisca marcada. A bola foi colocada para fora. Mas o último toque foi da Francisca. E a Maria Rojas. Que foi indicada para ser uma das melhores da chilena. Da seleção chilena. Que tenha calma. Agora precisa ver na seleção do Brasil. Porque hoje tem gente jogando bem que não acaba mais. Eu já tenho a minha, Luciano. Já? Então nisso. Bruna Benítez. Bruna Benítez. Não perdeu uma bola até agora. Bruna Benítez. Denítez já deu um alô que a Bruna Benítez terá o seu voto. Marta. Taísa. Moveto Amírez. Jogando ali pelo ciclo central. Lançamento pelo lado direito. Bela inversão, hein? Bela inversão. Chegou o Baiana. Vai, Baiana! Quase, quase, quase. Mas a bola foi tocada pela jogadora chilena Galás. Esse canteio para a seleção do Brasil. Quando a Marta vem desse lado, o público levanta, aplaude. É um delírio total, hein? Cobrou Marta. Lançamento do André Rosa para o campo de ataque do Brasil. Foi mal na bola, mas a formiga tentou consertar. Consertou. André Rosa. Vamos ver lá pelo lado esquerdo a Dabinha. Cris. Dabinha. Bateu mal de pé esquerdo. Bola para fora. A Érica está só observando. Está bonita, hein, Érica? Está bonita, né, Luciano? Certeza. Gostinho a mais de ver daqui de cima, né? Importante para a gente. Deve ser difícil para a Érica, viu, Luciano? Jogando está em atividade, está recuperando de uma lesão, uma final de um torneio que ela já disputou, que ela já marcou o gol. Gol não, né? Já marcou golaço no Paquembu. Eu transmiti no jogo de primeira, enfim. Deve ser uma ansiedade. A ansiedade deve ser muito grande. Ela está aqui que ela não para. Ela não consegue ficar paradinha. Parece que ela vai chutar a bola para dentro do gol também com as jogadoras, com suas companheiras. Balançando para um lado e para o outro aqui, né, Denilson? 3 a 0, Brasil, frente ao Chile, no final do torneio internacional de Brasília. Galás. Maria, Maria Rojas Benítez, que já tem o voto do Denilson, não perdeu nenhuma. E quando é para botar para fora, bota com dignidade, né? Com humildade. Olha o time chileno. Olha, olha o perigo picante. Deu a impressão que ela tocou na bola. Vamos ver. O bandeirinha não deu nada. Essa câmera aí, olha, 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 não tocou não. Xaviera quase faz o gol para o Chile. Vem as chilenas. Aí pelo comando está a jogadora Galás. O atumatou a falta lá. Um pouquinho mais atrás. Foi derrubada Maria Rojas. Brasil fez 7 faltas, o Chile 10 faltas. 17 minutos do segundo tempo aqui no Mané Garricha. Com o público atuante, participante, bonito demais. Dá um show aqui em Brasília. 3 a 0 para o Brasil. Está aí a cobrança do Chile. Contra-ataque se a bola der certinha. Mal, Marta, a bola bateu da chilena. Porque a defesa estava aberta. Mas a Benítez consertou, a Benítez consertou. Darlene. Lá no comando, duas contra duas. Gabinha. Olha a Cris, olha a Cris. Cristiane. A goleira do Chile defendeu. Está bom demais o jogo. Cristiane já tentou ligar a bola. Saiu o arremesso lateral para a equipe do Brasil. A Baiana entregou para a Formiga. Andréa Rosa. Baiana. Formiga. Tudo no toque só. Darlene. Cris Darlene. Bela bola aprofundada seria para a Debinha. Corte na zaga foi feito pela jogadora Camila. De graça para a seleção brasileira. Marta acionada, sem marcação. Coisa rara. Está aí a Marta. Cris. Formiga. Baiana. Bem Baiana. Fez a volta, a bola saiu. O arremesso lateral é do Chile. Neste verão, fica na Band, que toda a história tem dois lados. Você vai conhecer o mais engraçado. Como eu conheci sua mãe. Estreia dia 2, às 9h30 da noite. Fica na Band, neste verão. É fácil. Fica. Está aí, equipe do Chile. E aí, o fim da Ana Cláudia. Colocou a caneta, né? Mas aí ficou fácil para a equipe do Brasil. Cortou Baiana. Formiga. Benítez. Formiga. Lançamento é bom. A velocidade, a velocidade. Pintão. Mais uma. Mais um. Não sai. Cristiane. Grande. Grande defesa. Depois a Debinha fez a falta ali. Exatamente. E o contra-ataque, né? E que ótimo passe da Formiga, né? A Formiga já deu uma assistência nessa competição. A Debinha tenta tirar do goleiro, da goleira, perdão. Do lado esquerdo da goleira, mas não pega bem na bola. Essa jogada é manjada, né, Erika? Da Formiga lançada, Debinha, né? A gente treina muito isso, né? A gente, modo de falar, claro. A seleção treina muito isso. Mas ainda com a Formiga, que tem uma qualidade técnica ali de colocar a bola onde ela consegue mesmo, né? Com facilidade. Então, as meninas já sabem. Piscou e ela já coloca. Piscou. E lá vai o lançamento. Lateral bola para a seleção do Chile. 20 minutos. O Brasil vai passando a mão naquele troféu maravilhoso. Grande jogada da Cláudia, hein? Você estava vendo de novo, hein? O que eu tenho reparado, Luciano, nesse torneio e a seleção brasileira com o Márcio Oliveira é a posse de bola. Eles têm mais tranquilidade diferente do Cleiton Lima, né? O Cleiton Lima, que agora quer dirigir uma equipe masculina, quer partir para o futebol masculino. Foi auxiliar do Sérgio Guedes no São Caetano e quer seguir a carreira aí como treinador do masculino. E o Márcio Oliveira, ele colocou esse estilo de jogo na seleção brasileira e tem essa opção da bola longa e da bola curta. Um passe da posse de bola. E muito bacana o jeito que a seleção brasileira vem jogando nesse torneio. De Chile tem a bola. Maria Rojas. Javiera. Cláudia. Bastante habilidosa. Formiga. Formiga. Ainda deu certo para o Brasil. A mata está caída, mas deu certo para o Brasil. Vai embora, vai embora. Uh, tentava. E ficou no chão e não deu falta, né? E a Marta está caída. Ou põe a bola fora, ou faz uma falta, ou a doca se manca, né? O Cristiano também se machucou, não sei. Também, o Cristiano também. O Cristiano está puxando a perna e a Marta está chorando de dor ali, hein? Vamos ver o choque aí com a Marta. Quer ver, ó? Foi, né? Sem bola, né? Olha lá. Na hora que ela fez a finta, parece que a perna prendeu. Tornozelo, né? É isso? Parece que sim, Luciano. O médico da seleção brasileira está lá. A Marta ainda sentindo muitas dores. A Cristiano está de pé também, colocando alguma coisa no seu tornozelo direito. Mas a Marta não levanta, vai sair de maca. Tomara que não seja nada grave, Luciano. E o recado é passado para o treinador brasileiro com relação à Marta, hein? A Baiana veio falar com o treinador brasileiro. Tem a impressão que a Marta não vai voltar. O que não é bom para nada, para ninguém, para o espetáculo, para a seleção brasileira, para o torcedor que está aqui em Brasília. Parece que ela torceu realmente, hein? Está chorando, Luciano. Luciano, a gente vê aqui de cima que foi sozinha, né? Apoiou o pé na hora que ela foi pular, o esquerdo dela virou ali. E se ela não conseguir, queira a gente que ela volte, claro. Mas caso ela não consiga, provavelmente entre a Raquel também, porque é uma meia, né? Faz a função da Marta ali. Mas a gente torce que dê tudo certo também. Está dizendo que não dá, Luciano. A Marta está dizendo que não dá. Tem uma avaliação ainda do médico aqui, mas está tirando as chuteiras dela nesse momento. Talvez não dê mais para ela. O que é lamentável é não terminar o jogo com o Brasil sendo campeão, né? E vai ser. 3 a 0. Só se o Chile, no milagre, fizer 4 gols, né? Mas 3 a 0. A vitória pertence ao Brasil. O empate pertence ao Brasil. Por enquanto, com 10 jogadoras. O treinador da seleção esperando para ver se a Marta vai voltar ou não vai voltar. Vai voltar. Não levantou. Parece que vai voltar. Fazendo um teste agora, viu, Luciano? Essa também, vou te contar. A Madeira dá em doido, hein? Não enverga, hein? Impressionante. Luciano, e ela não usa atadura, não usa Coban, não usa nada. Não gosta e não adianta que ela não põe de jeito nenhum. Então, isso também facilita ali, né? Para virar o tornozelo. Mas ela não consegue jogar com nada disso. Vai voltar, Marta. Para a alegria do público aqui ou de casa, vai voltar, Marta. Para saber até que ponto ela está em condições de voltar, né? Voltou. 24 para 25, mas ela não está em condição legal, não. Ela olhou para o banco e falou que não, né? Parece que não tem condição. Vai entrar Raquel. Luciano. Diga. Parece que a Marta não vai, não. Ela já está fazendo sinal aqui para o banco. Tentou. Mas ela deve ir. Andressa Alves deve entrar no lugar dela, camisa 18. A Marta já está aqui do lado. Enquanto isso, o Brasil no ataque. O chute longe. Bola para fora da Debinha. Vai entrar Andressa Alves. Vamos ver a saída da Marta aí. Vai ser um frisson, hein? Enquanto isso, vem o Chile. A Maria Rojas para fora. Marta. Sinta o chute. Sinta o chute. Sinta o chute. Demais, hein? Bola leva. Raquel. Raquel. Houve uma falta sem bola. E a Baiana vai lá para cima da jogadora Camila. Amarelo para a Fabiana Baiana. E a Fabiana é capaz de ser expulsa. Ainda bem que foi só o cartão amarelo. As jogadoras do Brasil, quer ver, houve a falta sem bola. Vamos ver se a câmera fica aí. Fica. Foi falta sem bola. Aqui na Band você não perde nada. Nada, nada, nada. E a Baiana... Calma, Baiana. Calma, Baiana. Sossega. Está ganhando o jogo por 3 a 0. Eu sei que é difícil, entendeu? Eu sei que jogou, é difícil. A adrenalina. Mas tem que se controlar, Luciano. Você tem razão. Cobrança para a Formiga. Em homenagem, vamos fazer o quarto gol. Pronto. Vamos lá. Atenção. Lá vai Formiga. Levantou. Na boca do gol. Passou por todo mundo. Olha o cabote. Ainda para o Brasil. Raquel. Agora, agora, agora. Debilinha. Esparma. Cristiane. Voltou. Cruzamento. Cristiane. Mas estava impedido a jogadora brasileira. Luciano. Diga. A Cristiane, goleira do Chile, apesar de ter apenas 20, dois anos, está a cinco na seleção chilena. É uma das mais experientes da equipe. Bom, queria lembrar os amigos que nós vamos votar a melhor do Brasil e a melhor do Chile, hein? O Denílson continua. Continua? Continua? Continua com a Bruna Benítez. Com a Bruna Benítez do Brasil e do Chile. A Maria Rojas. Maria Rojas. Destacante da equipe chilena. Muito bem. E a torcida do Brasil fazendo aqui um olé. E além do olé, tem a ola. Calma, Baiana. É a formiga. E a formiga também não está muito satisfeita com a Maria Rojas. Se bem que não é a Maria que está ali. A bola saiu, hein? Deu falta da formiga. Falta da formiga em cima da Yanara. Olha só. Essa é a ola. Torcedor pede aqui para tocar a bola no olé. Vai entrar outra jogadora no Brasil. Número 16 da equipe do Brasil. É a barrinha. Vai entrar. Camisa 16 da seleção brasileira. Lateral esquerda por lateral esquerda. Tamires, meia dúzia, vai embora. Vem, formiga. Abriu lá para a Tamires. Vai deixar o time do Brasil. Thaísa. Foi batendo em todo mundo ali, mas dominou para a equipe do Brasil a jogadora Andressa Alves. Baiana. Duas alterações. Uma no Brasil, uma no Chile. Vem, Brasil. Vem, Brasil. Baiana. Levantamento. Olha só quem está entrando. Se dominar e virar, faz o quarto gol. Mas não teve a chance de fazer isso. A jogadora brasileira, Darline. Lateral. Está aí a Cris. Mais do que nós torcemos para a Cris fazer um gol, é impossível, hein? Sai a Tamires. Entra a barrinha. E no Chile, Eduardo. Entra a atacante, camisa 11, Fernanda. No lugar da 9, Rojas. Saiu a Rojas, entrando Fernanda. Está aí confirmada a alteração, 30 minutos, segundo tempo, vem Baiana. A bola bateu na jogadora chilena e escanteio, hein? Bateu na Galácia. Escanteio para o Brasil. Pelo jeito, vai sair um quarto gol já, já, hein? Torcedor está internando isso. Formiga, dá-lhe, Formiga. Formiga, dá-lhe, Formiga. Bom cruzamento. Cris, tira-lhe, gol! Gol! É do Brasil! É do Brasil! É dela! É dela! Cris! Cris! Fez o quarto gol para a seleção brasileira. A gente dizia, está com jeito de sair o quarto gol. Levantamento da Formiga. A Cris estava ali. Depois da Cristiane tentar o tapa para fora, botou o tapa para dentro e a bola acabou. Houve também o comprometimento da jogadora brasileira ali. Sobrou para a Cris, livre, livre, fazer o quarto gol para o Brasil. Ela vai abraçar a Andressa Alves. Que Andressa Alves, quando o tapa da goleira Cristiane ia para frente, Andressa botou a bola ali dentro. Meu caro Denilson. Diga. É, depois do contra-ataque aí da equipe do Chile, que adianta a marcação, né? Começa a pressionar um pouquinho mais. Mas até que, enfim, a Cristiane consegue fazer o gol. E de um jeito simples, de um jeito fácil. Colocar a bola para dentro, debaixo do gol praticamente, numa jogada individual aqui da Formiga, que faz um belo cruzamento. E a Bruna Benítez participando da jogada de ataque da seleção brasileira. Felizmente, a Cristiane consegue marcar o gol para o pai dela, né? Presente para o seu Euclides, Cristiane, que vai embora daqui a pouquinho. Vai ser substituída pela Taizinha, camisa 21. Vai embora também a Andréia Rosa para a entrada da Gislaine. Gol da Cristiane. E não falta mais nada. 4 a 0, Brasil, campeão do torneio internacional, Luciano. Tá aí, Descilo. O Brasil é campeão. 4 a 0. E jogando bem. Benítez. Fez o corte, botou para fora. E aquele nosso companheiro que foi entrevistado aqui, que é o secretário extraordinário da Copa, o Cláudio Monteiro, ele já avisou que todo final de ano, por ele, teríamos um torneio internacional aqui em Brasília que atendeu a todas e superou a todas as expectativas. Tomara que isso aconteça. Denilson, eles querem tirar foto de você ali. Olha lá. Isso. Dá uma acenadinha ali. O Denilson aqui é uma figura muito querida, como todas as nossas figuras são do Departamento de Esportes. Está aí a substituição de Silo. Entrou a Taizinha. Exatamente, a Taizinha veio aqui até me cumprimentar, a Andréia Rosa, que foi substituída. A Cris aqui fez o gol. Deixa eu ver se eu chego nela. Cris, saiu o gol. Que legal, hein? Gol do centroavante, né? O oportunista tinha que estar ali na área. Legal. Falou a Cris aqui com a gente, autora do quarto gol da Seleção Brasileira. Ela estava tentando faz tempo, hein, Luciano? Muita festa por parte da torcida, muita festa pela comissão técnica, por parte da comissão técnica. Jogadores do Brasil estão felizes. Só a Marta, que teve a torção ali, que saiu com muitas dores. Mas o Brasil ainda pode fazer mais um ou dois, hein? Debinha. André Salves. 34 minutos, segundo tempo aqui em Brasília. Formiga. Lá para a Baiana. Toca fã da Debinha, bem Baiana. E a torcida gritando o alerta no esquerdo. Olha lá. Taísa. Benítez. Todo mundo agora grita, né? Agora, 4 a 0. Já viu, né? Tá fácil demais. Lançamento. Veio de trás. A condição é legal. Resta saber se vai pegar. Pegou. Está aí a Darlene. Deu de calcanhar. Foi a Andressa Alves. E a bola tocada pela Liga de Fundo. Escanteio que favorece a equipe do Brasil. Aí ela, Taizinha. Olha o cabelo dela. Taizinha. Daqui a pouco, a Erika vai lá. É bom a gente já definir quem vai ganhar, né? Pelo lado chileno, o voto... Vamos começar pelo lado chileno. Teu voto fica pra quem? Maria. Maria Rojas. Que foi substituída. Número 9. Muito bem. O meu voto continua pra ela também. Maria Rojas. Dois votos. Eduarda Pessinete. Eu ia votar na goleira, mas eu perguntei pra comissão técnica do Chile aqui quem eles acham que foi a melhor em campo e eles também disseram Rojas. Então meu voto vai pra ela. Bom, então não tem jeito. 3 a 0 o Chile só pra saber, Tecilo. Quem sou eu pra mudar, né? Rojas. Comisa nova. Ih. Vem Brasil. Vem Brasil. Mal, mal, mal. Tentou virar a Raquel, botou pra lá pra fora. Rojas, Maria Rojas. Vai ganhar uma placa. Vai ganhar uma cesta. Marcou uma falta lá fora do lance. Esse tá aí, ó. Ó. O árbitro deu a falta. Diga, Tecilo. E cartão amarelo. Foi fora do lance de bola. A camisa número 2 do Chile tomou cartão amarelo. Amarelo também, Luciano. Bom, a Maria Rojas vai ganhar uma placa de prata e uma cesta com produtos Bril. Do grupo Bom Bril. Bril Cosméticos. Daqui a pouco vamos pra eleição da melhor jogadora do Brasil. Denilson votou na Bruna Benítez. Tem um voto. Andressa vai pra cobrança. Taizinha. Alá. Vamos ver. Alá Marta. Será que é Andressa? Pé da esquerda. É. Levantou. Pra fora. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Se vai pro gol, entra. Érica, jogadora do Brasil. Luciano. Desde a primeira transmissão eu venho falando que eu queria eleger uma zagueira, né? E o último jogo foi a Bruna também. Eu fiquei ali na dúvida. E dessa vez... Não tô copiando o Denilson não, viu, Denilson? Tava em off aqui, ó. Foi a Bruna, tá? É. Tranquila. Eu adoro o futebol dela. E ela foi muito bem ali. Tá tranquila. Dois votos pra Bruna Benítez. Agora, Eduarda Pessinati. Posso ser voto vencido, mas meu voto vai pra Darlene. Eu acho que ela assumiu bem essa responsabilidade de entrar, ganhar uma vaga na final do campeonato. Fez bonito, chamou o jogo, marcou um gol e meu voto é dela. Tá aí Darlene, tem um voto. Descilo. Luciano, ela abriu o caminho da vitória. É uma leoa em campo, a gente já cansou de dizer isso. Pra mim, o voto é a formiga. Eu tava até conversando com o Márcio Oliveira, dizendo que o futebol masculino não tem uma volante ou um volante como a formiga joga. Ele falou, ó, a gente tá pensando em clonar a formiga que tem 35 anos de idade. Joga muito, meu voto é dela. Bom, formiga Darlene, dois votos pra Bruna Benítez. Já, já eu vou dizer o voto pra quem? Trinta e oito minutos, segundo tempo. Quatro para o Brasil, zero para o Chile. O Brasil é campeão do torneio internacional de futebol feminino. Mas esse ano, bem, bem. Machucou a Thaís, né? Machucou a Thaís. Aqui subiu a goleira País Picarte. Vai pra Bruna. Vai pra Bruna, portanto, a melhor jogadora do Brasil. Ela não perdeu nenhuma bola, né, Luciano, nessa partida. A jogadora simples, você vem citando muito essa jogada, né, dela. Todas as vezes que a repetição da jogada, todas as vezes que ela pega a bola, ela simplifica. Ela tira a bola de perto dela, ela não tem esse negócio de sair driblando ou dificultar a jogada. E ela não perdeu nenhuma jogada dividida. Ganhou todas. Por isso, meu voto é pra ela. Muito bem. Bruna Benítez e Maria Roja são as duas escolhidas pela equipe de esportes da Bandeirantes. Olho na tela, olho na band. Bom brilho, os produtos que evoluíram com as mulheres. Daqui a pouco a festa de encerramento com a entrega do troféu à seleção brasileira. Depois, prata para o Chile, bronze para a seleção do Canadá e a quarta colocada foi a seleção da Escócia. Um torneio que teve um excelente nível aqui em Brasília. E o público comparecendo, gostando, encampando o futebol feminino. Parabéns ao público de Brasília. Baiana. Bela antecipação da Baiana foi derrubada a falta para a seleção brasileira. A falta foi feita ali pela Francisca. E pelo jeito, todo encerramento de temporada, teremos aqui um torneio internacional. Nesse estádio, belíssimo, Manega Richa. Vai cobrir, vai cobrar a formiga, né? E ela deve levantar e tentar encobrir a retaguarda. É isso que ela tentou fazer. O hábito marcou uma falta ali na grande área, a falta cometida pela brasileira. Luciano, o público aqui hoje, 15.262 torcedores, renda total 284.077 reais. 15.262 torcedores com chuva e tudo. Grande público. Grande público. Lá vai o Brasil. Mais um, mais um, mais um. Defendeu o Cristiano. E ainda, Bebinha. Que bola, rolada com açúcar. Vai bater. Quinto, bateu agora. É no Brasil. Ela, Bebinha, teve para fazer na primeira vez, não fez. A goleira praticou uma grande defesa, Cristiane. depois da assistência ela na sobra no tiro de Darlene, ela fez o gol brasileiro, quinto do Brasil 5 Brasil, 0 Chile Danielson vou falar um negócio pra você, essa Cristiane pega muito a zaga do Chile não acompanha a qualidade da sua goleira, porque ela dificulta muito o Brasil estar vencendo, e vencendo muito bem, Luciano Duval mas essa goleira do Chile aí ela tem que ser aplaudida pros torcedores brasileiros pelo estádio, que ela vem fazendo um grande segundo tempo ela é boa Gabinha, e por cobertura saiu Cristiane e defendeu, evitou o sexto gol brasileiro aí da Baiana, evitou mais uma vez Cristiane ela é uma goleiraça e tiraram a chuteira da formiga cartão amarelo cartão amarelo pra Fernanda que entrou 42 minutos 31 segundos goleada brasileira grande jogo 5 a 0 Brasil Fernanda tomou Fernanda a número 11 cobrança pra formiga já arrumou a chuteirinha já cobrou naturalmente pra Baiana vem a Baiana que beleza como passou lá vai Baiana opa foi falta pegou por trás foi falta a goleira vai em cima do árbitro a goleira vai em cima do árbitro a Cristiane falando horrores pro árbitro da partida o senhor Rodrigo Raposo e vai expulsar que pena que pena que a chilena chilena estão realmente fora de ciclo 5 a 0 e a goleira não tinha nada que sair lá da meta pra marcar a falta ou pra reclamar da falta que foi marcada contra a seleção do Chile botou o cartão vermelho do bolso ele teve com o cartão vermelho na mão vai cobrar pra seleção do Brasil Taizinha ou a Formiga deve ser a Formiga ainda há tempo pra mais um golzinho cobrou pra Taizinha não, não, não tava impedida a lateral brasileira a bola foi colocada pra fora sem acréscimo Luciano é, não tem acréscimo tá certo foi ajuizado do senhor Rodrigo Raposo que cada substituição ele teria pelo menos 30 segundos pra dar de acréscimo mas devido ao marcador 5 a 0 para o Brasil não há necessidade nenhuma vai terminar a partida em Brasília o Brasil conquistou mais uma vez o torneio e 5 vezes ganhou 4 só perdeu uma vez pro Canadá e o Canadá esse ano foi a grande decepção ficando em terceiro lugar com o Chile assumindo a segunda posição com muitos méritos mesmo perdendo por 5 a 0 para o Brasil o Chile teve grandes momentos técnicos na partida evolução do futebol feminino do Chile ainda dá tempo ainda dá tempo a bola foi mal lançada foi mal lançada pela Andressa tomou Debinha olha lá pintou a goleira demais demais a Cristiane salvou a seleção do Chile e deu cartão agora para a Debinha o árbitro do jogo achando que a Debinha deixou o pé machucando a goleira Cristiane que está no chão fica no chão o que eu estou falando tem que terminar o jogo vamos para 46 minutos a Debinha olha ela bateu bateu de leve com a chuteira da perna direita com o pé direito mas não houve intenção nenhuma da Debinha eu também acho que não houve intenção não Luciano uma jogada de velocidade ela tenta driblar o goleiro e na goleira e na sequência fazer a finalização e o pé dela esquerdo acaba tocando o rosto da goleira Cristiane mas eu também acho que não houve intenção que finta esse foi o gol da Debinha mais um do Brasil quarto o quinto parece o quinto quarto foi da Cris e as chilenas reclamam fazer uma voltinha ali com o hábito o hábito devia ter terminado o jogo aos 45 minutos ainda mais que ele avisou que não tinha acréscimo para evitar tudo isso daí foi o pé direito mesmo que bateu bateu na cabeça dela mas bateu não é que foi chutada não houve a menor intenção da Debinha vamos acabar senhor vamos acabar senhor Rodrigo Raposo Brasil conquistando o título Marta comemorando as meninas comemorando todas elas terminou terminou o Brasil é campeão do torneio internacional aqui em Brasília 5 a 0 em cima do Chile Formiga Marta Darlene depois a Cristiane e finalmente o gol marcado pela Debinha enquanto não dá para as meninas serem entrevistadas pelos nossos repórteres elas estão fazendo aquela festa lá no meio viu Luciano e o palco vai ser montado premiação para a seleção brasileira Maria Rojas está chegando aqui para a entrega da cesta Eduarda vamos lá vamos fazer aqui então vamos lá Rojas tenho um regalo para você por ser o melhor do Chile no partido a entrega então oferecendo aqui a placa érica que está aqui do meu lado para a entrega dessa placa de prata e também a cesta de produtos da Abril Cosméticos porque a Bombril considera que a mulher é uma estrela que nasceu para brilhar e ser reconhecida um regalo para você pelo partido de hoje por toda a competição muito obrigado quero agradecer a todos vocês por a invitação especialmente em particular obviamente nos vamos com uma tristeza mas fomos muito bem recebidos obrigado a todo o público toda a gente a vocês e isso não é só para mim mas para todas minhas companheiras muito obrigado obrigado aguardando ainda a Marta que está com o pé só ali foi lá nos ajudar para ver se a Bruna Benítez vai chegar Luciano a festa é muito grande a torcida boa parte dela continua por aqui 15.262 torcedores Luciano e a Maria Rojas muito educada as chilenas são muito educadas às vezes a gente até se surpreende é que futebol é futebol quando a bola rola é que nem casado solteiro a grande amizade é o jogo que mais pancadaria sai exatamente ela teve aquele problema aquele pequeno problema aquele encontro com a formiga mas ali ela foi super simpática com o Nivaldo de Silo agradecendo o convite de ter participado desse torneio não vão embora contente até porque não ganharam o torneio mas ficou muito feliz porque foram muito bem recebidas pelo povo brasileiro foi o que a gente tinha citado antes o senhor Luciano do Vale citou antes em receber a Copa do Mundo e a forma que a gente vai ser receptivo com o público do interior exterior e mais uma vez um agradecimento especial a Sport Promotion marketing esportivo que sempre realiza esse tipo de torneio dando oportunidade às meninas brasileiras parabéns a Sport Promotion diga eu estou aqui com a Bruna Benítez a Erika está do meu lado Erika chega aqui Erika mostra para a gente mais essa placa de prata está aqui a Erika que é jogadora da seleção comentou com a gente o torneio internacional e também a cesta de produtos da Bril Cosméticos porque a Bombril considera que a mulher é uma estrela que nasceu para brilhar ser reconhecida e você está sendo reconhecida hoje como o melhor em campo pela TV Bandeirantes pela equipe Bandeirantes eu estou muito contente acho que a Formiga na transmissão passada ela disse que se ela pudesse dividir dividiria com a defesa eu dividiria cada prêmio desse com uma das meninas porque eu acho que numa final não tem como coroar uma eu acho que o time inteiro está de parabéns pela competição que fez pela garra e eu também queria parabenizar o time do Chile que é uma equipe muito boa de muito toque de bola e as meninas são novas e eu acho que vão crescer ainda bastante mas eu estou muito feliz muito feliz mesmo uma zagueira ganhando isso aqui é uma honra para mim parabéns pelo trabalho obrigada legal Luciano Bruna Benítez eleita pela equipe Bandeirantes a melhor do jogo Brasil campeão normalmente uma zagueira uma goleira a gente vai vendo os gols do Brasil foi Formiga fazendo de cabeça depois da falta cobrada na trave pela Andréia mas enquanto isso a gente pode falar o time do Brasil evoluiu muito do ano passado para esse exatamente Luciano evoluiu não só essa troca de treinador o Cleito Lima saiu entrou o Márcio Oliveira a gente citou durante a transmissão essa forma de jogar tendo um pouco mais da posse de bola saindo em velocidade no jogo contra o Chile o primeiro jogo contra o Chile fizeram dois gols na jogada em diagonal a Marta a Debinha a Rosana participando dando assistência a seleção brasileira apesar de não ter tanto tempo para treinar e jogarem juntas Luciano eu vi uma evolução muito boa nessa seleção temos que parabenizar logicamente o Márcio Oliveira e sua comissão por terem jogadoras fazendo uma reformulação mesclando a experiência de algumas jogadoras com a juventude por exemplo a Debinha a única jogadora que esteve presente em todas as convocações do Márcio Oliveira foi uma das destaques desse torneio jogando muito bem participando de todas as jogadas ofensivas da seleção brasileira eu particularmente tenho muita esperança em relação a seleção brasileira para as próximas competições Luciano vamos lá as meninas fazendo uma festa aqui eu estou ao lado da Marta mesmo com uma perna só está comemorando o médico eu falei com ele ele está dizendo que é uma torção leve mas é legal pelo carinho da torcida você tentou mas o Brasil foi campeão você tentou voltar não deu é realmente a gente quer jogar até o final mas infelizmente não deu eu senti que deu um estalo ali na hora que eu torci o pé e para prevenir a gente já estava com um placar de 3 a 0 se eu não me engano então eu preferi não voltar na verdade não dava para correr porque está doendo até agora mas eu espero que seja só uma coisa de 2, 3 semanas e a gente já está de volta aí na ativa e o sabor do título? um sabor especial é o primeiro torneio aqui em Brasília todos os outros foram em São Paulo e o público aceitou assim de uma forma bem maravilhosa veio ao estádio foi tudo tão positivo aqui que eu espero poder repetir novamente né e agora é hora de comemorar é tetra tá certo parece que vai continuar pelo que o Luciano estava entrevistando as autoridades todas aqui vai continuar parece que vai ter aqui o ano que vem de novo no final ah que beleza né para você ver o apoio que a gente teve aqui não só do público mas do governo mas do governo de Brasília também pode ser que que faça com que a gente volte aqui novamente então vamos estar na torcida aí legal Marta Luciana beleza Marta e que tenha muita sorte nessa 11ª indicação como a melhor do mundo vai concorrer com uma jogadora norte-americana com uma goleira alemã vamos ver o que vai acontecer com a Marta né a Marta tá sempre lá enquanto isso a gente homenageia o handball feminino do Brasil que foi campeão do mundo hoje ao vencer de forma brilhante né é uma surpresa para todos nós para todos nós o Brasil chegar a uma final vencer dentro da casa né sabe lá o que é isso uma seleção invicta uma seleção que não perdeu um jogo jogou com as maiores seleções do mundo e é beijo para todo mundo e conseguiu uma vitória por 22 a 20 Brasil é campeão do mundo no handball feminino Luciana pois não ao lado ao lado aqui da Rosana que não pôde jogar hoje jogou todas as partidas só a final que não pôde problema no joelho campeã também que alegria né legal né faz parte né mas eu saio daqui sabendo que eu me doei 100% pelo time se eu pudesse eu jogaria tentei ainda a gente fez uma ficha intensiva mas não deu mas o importante é que está se formando um grupo forte um grupo talentoso que vai representar bem o Brasil nos próximos anos legal legal obrigado essa é a Rosana a Debinha também falando por aqui parte das jogadoras comemorando com a torcida Luciana vamos pegar uma palavrinha da Debinha aqui uma das artilheiras do time precisava usar para receber logo o prêmio é vou falar ela está dando uma entrevista aqui vou falar sobre a premiação estão dando a volta olímpica teremos a presença ali na cerimônia de premiação o senhor Cláudio Monteiro excelentíssimo secretário extraordinário da copa a nossa Michael Jackson coordenadora geral do futebol feminino quem não se lembra dela como jogadora excelentíssima senhora Samanta Salum coordenadora chefe de comunicação para a copa excelentíssimo senhor Josafá Dantas presidente da federação brasileira de futebol e o Weber Magalhães excelentíssimo Weber Magalhães vice-presidente da CBF já estão premiando as jogadoras do Canadá recebendo a sua medalha de bronze enquanto que as brasileiras estão aplaudindo a torcida aqui de Brasília aplaudiu o time brasileiro o tempo todo parabéns enquanto isso o Canadá recebendo já a sua medalha de prata e vai receber também o seu troféu jogadores chilenos as jogadoras chilenas a Michael Jackson quem não se lembra excelente goleadora um estilão assim parecido com a Cris ou a Cris tem um estilo parecido com a Michael Jackson mas a Michael Jackson dividia tudo enfrentava tudo fazia gol de qualquer jeito e a formiga como é querida né Denilson como ela é querida é uma das jogadoras mais experientes ao lado da Andréa Suntac duas jogadoras que dividem essa responsabilidade em administrar a juventude dessa seleção é lógico que o treinador o técnico tem a maior responsabilidade em controlar um grupo mas é importante você ter duas três quatro cinco jogadoras no elenco de vinte e duas vinte e três jogadoras que também dividem essa responsabilidade com o técnico Denilson Luciano eu estou aqui com o Márcio Oliveira o Denilson estava falando da responsabilidade o dedo a mão do treinador nisso também o Brasil está jogando diferente mudou o estilo campeão você bi a seleção quatro vezes tetra já Márcio graças a Deus veio selar veio premiar os meninos pela dedicação e empenho acreditar no nosso trabalho também a própria CBF acreditando na gente realmente a gente tem que agradecer a Deus agradecer aos nossos familiares que tem nos apoiado bastante e aos seus meninos que são guerreiras valorosas e que não mede esforços para estar aqui nos ajudando então a gente tem que agradecer a todos quero aproveitar a oportunidade de vocês mandar um beijo para minha família para os meus netos Luara Gabriel Lucas emocionado o Márcio aqui né Márcio é longe de casa muito trabalho está emocionando diga graças a Deus Luquinha vai nascer se Deus quiser em janeiro saúde obrigado gente obrigado é nessa hora fica difícil falar Luciano